Eu quero começar comentando o meu presidente Líder Machado, o vice-presidente Jorge Soares Burdinho, os novos colegas, em nome do Atílio quero cumprimentar todos os presentes, o jornal agora é sério, Luiz Lute e o mural da cidadania, representante aí o Wagner Mello. Primeiro quero falar do belíssimo desfile que aconteceu nesse sábado passado, promovido pela promoção social, quero parabenizar a Vera e toda a sua equipe que se engajaram para fazer esse lindo desfile e para o espaço que estavam presentes, nós vimos um espaço com o poder dele, com o seu Pirineu, na Praça do Pé, um espaço muito bonito, muito organizado. O diretor de cultura também que promoveu eventos nesse final de semana, o Hip Hop, no domingo, o cinema começou na sexta-feira, com as pessoas que participaram, gostaram e parabenizaram. Também gostaria de parabenizar o prefeito pelas conquistas, pelo ônibus escolar, pelos caminhões e pelas ambulâncias. Também quero falar, no domingo, nós estamos aí exercendo a cidadania, que significa a cidadania, desculpa, a democracia, que significa exercer a soberania exercida pelo povo, que significa democracia. O que me deixa se preocupar é se as pessoas falarem que eu vou votar em branco. votar em branco, o que significa? Eu transfiro para o outro a minha responsabilidade. Se eu transfiro essa responsabilidade para o outro, eu não tenho direito, depois de cobrar e de reclamar. Então vamos pensar, ainda não estamos em tempos, vamos analisar, ainda tem as propagandas eleitorais, ainda está acontecendo esse debate hoje, vamos analisar os nossos candidatos, também nós temos aí eleições para o presidente, para a pessoa que tem eleição para o presidente deputado. Nós temos aí escolhido dois senadores, dois deputados, um federal e um estadual, um governador, então vamos analisar com calma, vamos analisar o perfil de cada um, a vida de cada um, a vida política, se a ficha é limpa e vamos estar escolhendo. Vamos deixar nessa responsabilidade transferir para o próximo, para o outro. Eu também quero agradecer, eu tenho os alunos do Oreiro pelas cartas que foram recebidas, e parabenizar a professora Anacar, pelo projeto que está me desenvolvendo com os alunos, isso significa construir conhecimento e futuramente, quem sabe, tem opiniões, formar informadoras e opiniões. E também falar aqui, eu sou do PTB, sou do partido do presidente nacional do PTB, Campos Machado, mas eu não posso deixar de falar de um deputado aqui que ajudou o município na vinda das ambulâncias. Então, o deputado Gilmacy, através do presidente nacional do PRB, Marcos Pereira, os dois aí, através de uma emenda, conversaram, o Marcos Pereira pediu para o Gilmacy mandar uma emenda no Instituto, onde compraram as ambulâncias e as cadeias odontológicas, um que está no Guarabés, um que está aqui no centro, o Instituto, onde estão já aqui nas palmeiras. Então, tem que agradecer esses deputados também. E hoje eu quero deixar um hashtag, ele não. Boa noite a todos. Obrigado.